O Escolha do Cabelo Engraçado Os aqui são o DJ Ele também é bom de lutar Mas pra combo aí eu não sei Eu vou fazer perfect se eu puder Posso tentar uma mulher chugli Eu posso cult rock até o Honda O ball rock ou o fém-mong Se não riu quem vai fazer você feliz Se não riu quem vai fazer você feliz, vega Se não riu quem vai fazer você feliz Se não riu quem vai fazer você feliz, vega Eu passei pensando em vencer Nem todo mundo aceita perder Mais um time especial que voa Há nada mais que tu te vai ter pra ver Pra quem meus caras querem ter uma fé Pra gol de longo é melhor dar sim Eu posso pulsar gato até o Honda Com o plank eu dou um choque Se não riu quem vai fazer você feliz, se não riu quem vai fazer você feliz, vega Com o riu quem vai fazer você feliz, vega Com o riu quem vai fazer você feliz, vega Com o riu quem vai fazer você feliz, se não riu quem vai fazer você feliz, se não riu quem vai fazer você feliz, vega Com o riu quem vai fazer você feliz, vega Eu vou me apresentar, eu sou um grande e valiente knight E eu vou salvar a princesa do a mais despacável plight Não vai me impedir Com o riu quem vai fazer você feliz, vega